Pode ser, Flávio. Senhor presidente, eu vou manter, vou ver aqui qual destaque que eu vou manter, porque já externei isso aqui durante a discussão. Eu acho que, na verdade, o governo do Estado devia buscar junto ao governo federal o questionamento desse contrato. A gente sabe que é difícil, ainda mais no cenário político que o Brasil está enfrentando, porque se envolvem acordos internacionais, etc. Mas o projeto traz na lei alguns elementos omissos, que só vão estar presentes lá na justificativa. Então a gente fez algumas emendas para trazer para o escopo da lei alguns aspectos que estão lá na justificativa para, pelo menos, garantir mais transparência. Ok, no momento oportuno, Vossa Excelência encaminha, vamos colher os pareceres, vamos votar, salvo os destaques e Vossa Excelência encaminha, tá ok?